Música Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e finalmente estamos de volta com nossos vídeos de culinária, nossos vídeos de DIY e muito mais Hoje eu trouxe uma receita pra vocês muito legal, muito procurada e muito gostosa É a famosa paleta mexicana, que por aí nos shoppings, nas sorveterias é um pouquinho caro né e às vezes é até difícil de encontrar Hoje eu vou mostrar pra vocês que é uma receita muito barata, muito fácil de se fazer Então se você ficou curioso, você quer saber como é que faz, vê esse vídeo até o final Todos os ingredientes, tudo que você vai precisar vai estar na descrição Não esquece de se inscrever e vamos nessa! Vamos começar acrescentando o morango A água E o açúcar Agora é só bater Olha só como tá ficando Agora essa vai ser a forma que nós vamos usar Vamos colocar primeiro metade do suco de morango e levar para o congelador Vamos deixar duas horas no congelador Enquanto isso, vamos fazendo o recheio do meio Que leva uma caixinha de leite condensado E uma colher de margarina Agora vamos mexer bem Para encorpar esse nosso recheio Depois de mexer muito, o ponto vai ser quando estiver desgrudando da panela Agora é só desligar o fogo E cobrir para não perder a textura Deixar esfriar um pouquinho Não vai jogar um negócio quente, né gente? E agora tiramos da geladeira E vamos acrescentar o nosso recheio de leite condensado aqui no meio Só dar uma ajeitadinha E agora aquela outra parte que nós reservamos Vamos colocar aqui por cima Dá uma ajeitadinha E vamos levar para o congelador durante mais uma hora E está pronto A nossa paleta mexicana de morango Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou Gente, ficou muito gostoso Sério, ficou muito gostoso mesmo E nesses dias de calor é a melhor coisa que existe Olha isso E aí, gostou? Então não esquece de se inscrever e curte esse vídeo também Até a próxima